Fala galera, Auryu falando e Auryu jogando e vamos continuar os vídeos das classes de Planetside 2 E essa é a classe de Engineer Engineer possui este rifle, um ótimo rifle, muito parecido se não igual ao do Combat Magic Coisa tá ficando grossa aqui Arma secundária, a pistola padrão, todas as classes eu estou mostrando como equipamento default Arma de reparo, sei que isso pode ser chamado de arma, mas é o equipamento que é usado para reparar, por exemplo, esse Thunder aqui Aquela reparada aqui, antes que alguém me acerta aqui também Temos o Utility Pack, que é munição, se você joga no chão, deixa eu achar alguém que está precisando de munição aqui Vamos jogar aqui o Utility Pack aqui Se alguém pegar o Utility Pack você ganha XP Vamos recuperar o... Ai 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 E, como último equipamento, temos a... Torre Porque ela demora um pouquinho. É uma torre muito útil. Apesar que eu acho que não causa danos. Em tanque. E eu ainda setei ela num lugar meio ruimzinho. O movimento dela é meio restrito. Vou dar ajudada no Max ali. É muito suporte mesmo essa classe aqui. Tomou uma bombeta aqui no meio da cara. Vocês podem ver que aí embaixo tem uma barrinha ali. Da onde eu posso curar. Caraca, tá muito cheio aqui. Não posso ressar o... Preciso de um médico pra ressuscitar o... O Max. Ai, tá, nois. Sai daí, cumpadre. Não vou te... Caraca, os caras estão atirando direto da base lateral. Sai, maluco. Ah, fiquei muito perto do Splash. E é isso aí. E é isso aí. O Engineer notei muito. Principalmente quando a gente tá sendo atacado. Minha função principalmente... Principalmente... Principal é Sport. Eu tenho que ficar ali só no... Na cura dos Maxis. Recuperando os tanques. Recuperando os Sanderers. Aqui, ó. Apesar do Max ser uma máquina... Eu não consigo ressuscitar ele. Zerar. Subir ele a partir do zero a life dele. Não vai alcançar daqui. Uh. Tem uma vantagem desse. Como médico... Ai, o cara me atropelou. Filho da mãe. Como médico. Se você quer ficar apenas recuperando... Vida das coisas. Você ganha XP igual. Tem hora que parece que não funciona isso aqui. As vezes eu sinto que no jogo... A gente falta bastante piloto velho. Tá longe. Deixa eu dar um rolê. Vamos ver se alguém precisa de munição. Ficar longe dessas portas. Porque esses Splash aí são violentíssimo. E aí... Corre. 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 Não vai ter ninguém tentando invadir por terra aqui. Corre uh... Ai. Vai voltar lá os caros colegas... Ai. Eu tô sentindo que a galera Tá meio que debandando daqui Não tá sendo muito lucro Não deram respawn em nenhum Sanderer novamente Ah, tem um Sanderer lá É, basicamente estamos cercados Então não vai ser É, estamos realmente cercados Ai, 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 tô muito perto Não deu, não deu A recuperação da arma também não é tão Tão feroz assim Se eu consigo ajudar o rapazinho Ele catou Ai, 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 ai No chance Dois tanques é um missile só E esse já tá equipadinho Mas isso aí Esse vídeo foi meio patetão Porque ficar de suporte Enquanto tá tomando porrada É bem complicado O ponto A já tá sendo dominado Vamos ver se eu consigo pelo menos Pegar o rapazinho que tá lá Deve ser mais de um Pra finalizar o vídeo Por aqui Por aqui Ai, 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 tem um tanque ali Não dá pra ir por aqui não Tomei uma granada Ah O Max é meio Ah não, era nem o Max, cara Foi um Ah não Foi mais de uma pessoa Mas é isso aí Esse vídeo é só pra dar uma mostrada Mais ou menos Como tem Que é o O Engineer Que é mais uma classe De suporte Mas Em ocasiões de combate É ótimo também Se curtiu o vídeo Deixa um comentário Se inscreve no canal Se puder Clicar no gostei E compartilhar E se gostar mesmo Do canal Ou coisa assim Dá um favorito Beleza Então até Abraço